da Vila Vintém, Miltinho do Dendê, Isaías do Borel, aquele pessoal que tinha o nome ligado à comunidade. Isso já não existe mais no Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro, de fato, ele é conquistado pela violência e mantida a população pela intimidação, pelo terrorismo. Falando ainda de eleições municipais, tivemos uma decisão importante agora à noite do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes autorizou os investigados e réus do 8 de janeiro, que estão com tornozeleira eletrônica, a votar nas eleições deste domingo, no primeiro turno. O pedido foi feito pela Defensoria Pública da União para atender pedidos de pessoas que temiam perder o direito ao voto por causa das medidas cautelares que impõem limitação de horário e circulação em áreas específicas nas ruas. O pedido foi feito em dois inquéritos do 8 de janeiro e a ADPU assiste a cerca de 200 pessoas, sendo que destas, pouco mais de 100 se encontram na situação de recolhimento domiciliar com o uso de tornozeleira. Agora, Serrão, chegou a um ponto tão absurdo, né, esse caso do 8 de janeiro que até o direito de voto dessas pessoas teve que ser avaliado pelo ministro e referendado, né, por direito de participação no primeiro turno da eleição. Veja, esse 8 de janeiro toda hora está sendo submetido a algum teste sobre a sua legitimidade. Uma hora isso ainda vai dar uma mega confusão. Tanto que já tem até denúncia do advogado de Daniel Silveira aos Estados Unidos na área de direitos humanos sobre o que está acontecendo com o seu cliente. E isso se estende de cara a todos do 8 de janeiro. Então a questão é grave, muito séria. O direito deles votarem é ilanianável, mas outros direitos também inalianáveis também foram desrespeitados. Então, agora valeu, porque era pouca gente. Mas vamos ver aí as consequências disso. Toda hora o Brasil vai se testando em termos de estado de exceção. O estado de exceção aqui está valendo toda hora. Toda hora tem uma exceção. Isso não acaba bem, não. E aí, coronel, análise sobre essa decisão? Pois é. Pelo menos não integra o kit ditadura agora o título de eleitor, né? Porque o passaporte foi cassado, as pessoas não podem participar das redes sociais, andam de tornozeleira eletrônica, estão impedidas, inclusive, de deixar a sua comarca, tem que se apresentar toda semana, ou seja, um nível de controle de medidas cautelares que nem mesmo os criminosos mais perigosos do país são submetidos. Eu vi uma matéria que foi do Guzo, né? O Guzo tem sido sensacional, né? Mas ele fala exatamente sobre a incongruência que existe hoje no Brasil, comparando o Sérgio Cabral, que tem condenações que passam de 400 anos, e a nossa cabeleireira Débora, né? Quando a gente compara esse tipo de questão, realmente é de uma excrescência, é algo tão exótico a gente ver essas medidas cautelares podendo alcançar até chegar ao Supremo Tribunal Federal para decidir se a pessoa pode até votar porque ela é considerada integrante de um grupo que atentou contra a democracia, tentou um golpe de Estado, danificou o patrimônio e, inclusive, fez uma associação criminosa armada. E no caso da nossa cabeleireira Débora, armada de um batom, que escreveu, perdeu o Mané numa estátua de granito na frente do STF, ela não entrou em lugar nenhum, e mesmo assim, ela é tratada, afastada dos filhos, já a terceira vez o advogado tenta a sua soltura e ela continua presa. Bom, Vitor, pelo menos os outros companheiros que estão nessas medidas cautelares poderão votar. É um avanço, se é que a gente pode considerar dessa forma. Oi, Serrão. E temos um milagre juristocrático, porque o filho de Sérgio Cabral sempre lembrava, o pai dele e Eduardo Paes eram calça e cueca. Sérgio Cabral pegou todas as penas do mundo e com Edupar do Paes nada aconteceu. Milagre, né? Vamos em frente falar sobre segurança pública agora e olha só essa história. Isso é uma revelação de uma investigação da Polícia Civil aqui de São Paulo e do Ministério Público de um trabalho conjunto que descobriu o seguinte. Uma organização criminosa de São Paulo que atua em Guarujá, no litoral sul do Estado de São Paulo, é suspeito de ter criado uma milícia e o pior, o mais grave dessa história, não só a criação da milícia, mas integrantes desse grupo viajaram ao Rio de Janeiro e tiveram uma espécie de aula, passaram por um processo ali para aprender o funcionamento de uma milícia e trazer, importar esse modelo para São Paulo, para implementar em Guarujá, no litoral de São Paulo. Já que a gente falou de segurança pública, só para o Bernardo Ambrosi, que está sempre aqui com a gente quando a gente trata desses temas da violência no Rio de Janeiro, do drama da segurança pública aqui no Brasil, Ambrosi está com a gente hoje também aqui na bancada. Ambrosi, boa noite, bem-vindo. Não estou te ouvindo ainda, Ambrosi, acho que está fechado o áudio aí, né? Ainda não, ainda não. Está aberto aí? Está tudo certo? A gente ainda não te ouve. Vamos tentar consertar aqui, refazer aqui, o pessoal vai falar com você e a gente coloca de novo. Enquanto isso, queria te ouvir, coronel, sobre isso, sobre essa revelação a que ponto chegamos, né? Aquela frase, a que ponto chegamos ao grau de profissionalização do crime no Brasil. Pois é, você sabe que havia uma comparação que na área de inteligência da segurança pública a gente sempre fazia. O crime em São Paulo é de fato um crime mais sofisticado, mais organizado e mais low profile. o que quer dizer isso? O PCC, ele se especializou de crescer economicamente sem aparecer muito. Houve muitas situações em que o PCC conseguia avançar, por exemplo, na receptação de carros roubados, ele conseguiu avançar numa questão, até que as seguradoras tiveram que se sofisticar em São Paulo, no roubo de carga e distribuição na rede de farmácias e supermercados, depois avançou para postos de gasolina, depois entrou inclusive em licitações de serviços públicos e avançou sobre o poder judiciário, sobre a polícia, mas sempre, como diz o Jorge Serrão, no sapatinho, quietinho, ninguém ficava sabendo, não tinha, não fazia questão de aparecer. No Rio de Janeiro já é completamente diferente. O crime do Rio, ele é um crime ostensivo, é uma das poucas partes do país, como a população já se acostumou a ver traficantes armados de fuzis no meio da rua, inclusive à luz do dia. Há um acerto entre a polícia nos horários em que a polícia pode ingressar nas comunidades, nas favelas. Durante a noite, alguns locais dão uma rajada de tiro para avisar que a partir daquele momento a polícia deve se retirar e eles assumem o controle. Há toda uma lógica. E por causa disso, surgiu uma reação da sociedade no início que muita gente considerava virtuosa, que era uma organização de uma segurança privada. Você sabe que uma vez eu conversei com um policial e ele me disse que quando foi pressionar o sargento da sua unidade porque ele estava trabalhando numa milícia, ele disse assim para o major, major, o senhor faz segurança em joalheria por intermédio da empresa da sua esposa. o pobre também tem direito a pagar uma segurança privada que eu forneço lá perto da minha casa. Então era esse nível de cinismo, o Jorge Serrão conhece bem, como começaram as milícias. O problema é que essas milícias depois elas avançaram da segurança, da distribuição de gás, passaram para a Gatonete, depois da Gatonete começaram a, inclusive, dizer quais serviços públicos poderiam ser fornecidos à comunidade ou não, até mesmo o correio e por aí foi. E chegou o ponto de que as drogas também ingressaram nas áreas de milícias. Então o Rio de Janeiro hoje, ele tem, na verdade, três grandes grupos de traficantes e um outro grande grupo de milícias formados por ex-policiais, bombeiros, até ex-militares, mas que na verdade se transformou numa quarta facção criminosa extremamente perigosa. e se isso está sendo exportado para São Paulo, para a Baixada Fluminense, para concorrer ali com o tráfico de drogas que se instalou na Baixada Fluminense, isso significa que haverá guerra e disputa de territórios e isso significa perda para a população de qualidade da sensação de segurança. Bom, agora sim, o Bernardo está com a gente, recebeu o ok aqui, está ouvindo a gente, Ambrosio? Fala um pouquinho aí para ver se chega aqui para a gente. ouço perfeitamente, Brau, me ouvem? Opa, ouço também, show de bola, show. Então, Ambrosio, aí, hein, cruzilhada, hein, pessoal, então aqui de São Paulo está indo para o Rio para essa escola do crime, que história é essa? Pois é, Abraão, é triste demais, né? Podia ser, podia ser, a gente podia estar falando aqui de um filme, mas na verdade é a realidade nua e crua. Abraão, eu concordo com praticamente tudo que o coronel falou, só que eu vou um pouquinho mais além. É, isso aí, a gente tem que se remeter lá à fase de becaria, é, Gary Becker e corroborado aqui no Brasil pelo, pelo professor Pérez Chiquida, que vai, vai atingir, vai falar sobre a teoria econômica do crime. Essa rapaziada de milícia, tráfico, eles estão à vontade assim, por quê? Eles enxergam no Estado, eles enxergam na lei, é, e quando eu digo Estado, eu digo tanto executivo, quanto legislativo, e também judiciário, tá? Eles enxergam não carreira, e sim um fomento. Você vê decisões que são completamente ilegais, mas que os juízes dão, favorecendo esse tipo de pessoal, favorecendo a vagabundagem e a bandidagem. E vocês veem, vocês conseguem enxergar eles muito à vontade para fazer até esse tipo de intercâmbio. Ora, vou voltar a teclar aqui na, na, na DPF 635. Isso aí, isso que a gente viu, desse intercâmbio, esse sistema de coaching, né, entre facções criminosas, é um, é um desdobramento da DPF 635, que proibiu as operações aqui no Rio de Janeiro. Alguns aí vão falar, não, apenas restringiu, não estão proibidas. Eu digo o contrário, proibiram, sim, proibiram, sim. E a vagabundagem do Brasil inteiro verificou isso e fez as conexões com o Rio de Janeiro. E a gente está colhendo esses frutos agora. Isso aí nada mais é do que um, do que um corolário da, da, da DPF. Você consegue, consegue enxergar isso? E daí, o Brown, se a gente não implementar as políticas de lei e ordem, se basear na teoria econômica do crime e copiar os lugares onde isso deu certo, como, por exemplo, Estados Unidos e agora, mais recentemente, em El Salvador com Bukele, a gente vai por água abaixo, vai chegar a um ponto de inflexão que não vai ter mais volta. E isso muito me preocupa. Você, Rami, como é que faz, hein? Por onde a gente começa a tentar desarmar esse nó? Olha, primeiro, a gente, sociedade, tem que começar a eleger gente honesta, que não tenha ligação com o crime. Vejam, o quanto as organizações criminosas estão investindo nessa eleição, hein? Está cheio de candidato bandido aí. Então, cabe ao cidadão identificá-los e não votar neles. Simplesmente, esse é o ponto fundamental. O segundo ponto é que a gente tem que entender dessa complexidade, dessa malandragem entre um crime organizadíssimo do ponto de vista empresarial, uma outra facção que tem o lado ideológico de defesa do crime, desde quando ela foi fundada e ela depois gerou outras facções criminosas, e esse advento e avanço cada vez maior da milícia, porque a milícia também incorporou elementos de alta organização empresarial, só que muito entranhadíssima na máquina dos três poderes. Então, fica aquele conceito do crime institucionalizado. A associação delitiva entre criminosos de toda espécie e a máquina estatal nos seus três poderes. Sem a máquina estatal, o crime não se organiza. Então, a gente tem que dar uma chacoalhada na máquina estatal. se a máquina estatal voltar a ser uma máquina estatal normal, a gente tem como combater o crime. Se ela continuar como está, ela continuará sendo o esteio, a base, a superestrutura para o crime deitar e rolar. Então, a questão está na máquina estatal. Ou a gente reforma essa porcaria, ou aqui vai virar a bandidolândia de verdade. O Ambrósio, e aí, como é que tem sido essa atuação dos bandidos que entram no poder público? Quais são os objetivos exatamente? O que eles têm feito? Você que está aí no Rio de Janeiro, está na linha de frente, como é que se dá essa atuação política do crime organizado? Quais são os objetivos? Uma vez que chegam a poder, o que eles tentam fazer a partir, revestidos desses cargos públicos? Ambrósio. Pois é, ganhar mais espaço, Brown. Não só espaço territorial, como espaço e em todas as entranhas do Estado. Espaço intelectual, espaço legal, fomento de políticas que só vão beneficiá-los, vão beneficiar a venda de droga. Tem um coronel que é amigo, acredito que o coronel Gerson o conheça, que é o coronel Visacro. Ele diz o seguinte, a gente chegou num ponto onde o PCC é enxergado quase que como um cartel, porque ele, além de dominar as práticas dos ilícitos, eles vão se entranhando nas práticas normais, nas práticas do dia a dia do cidadão, do dia a dia do legislador, do dia a dia do juiz, e eles vão comendo pelas beiradas até que eles tomam o sistema por dentro. A gente aqui no Rio ainda tem um crime um pouco mais rústico, dizendo assim, ao invés da cartelização, eles praticam uma chamada insurgência criminal. Eles fazem o seguinte, eles dominam todas as partes ilícitas que existem nessa gama da criminalidade. E o PCC já deu um passo adiante, ou seja, ele conquista eleitores, ele coloca os seus cabeças de chapa para fazerem política para elegerem os seus representantes, eles pagam um estudo para juízes passarem em concurso e passarem a atuar de maneira a livrar esses caras numa eventual sentença absolutória e eles vão tomando o Estado. A gente está vivendo e a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos ódios é o Brasil se tornar verdadeiramente um narco-Estado. Tudo que aquilo apontava para a antiga Colômbia, para o México, a gente está vivendo isso aqui. e muitos dos nossos políticos ainda não se deram conta ou então estão se fazendo de bobos. Oi, Serrão. Uma jogada curiosa do PCC. O PCC descobriu que pode usar inclusive a presença dele na máquina pública para esquentar dinheiro. Então ele combate, diz que combate até a corrupção. Faz a obra, faz a obra, a obra começa, termina no prazo, mas o dinheiro, o criminoso é esquentado naquela operação. Ele atende entre aspas ao interesse público. Olha a malandragem. O negócio está ficando muito sério. Oi, Ambrosio, eu queria completar. Obrão, posso só fazer um adendo? É só fazer um adendo que o que acontece? A milícia, quando ela nasce, ela nasce com essa forma romântica que o coronel colocou, que eram antigos policiais, bombeiros, bombeiros, operadores da segurança pública, a fim de combater o tráfico, se estabeleciam nas comunidades e aí passavam a agir como milícia privada. E aí isso foi escalando e eles começaram a vender internet, gás, essas coisas, e foram tomando os espaços inteiros. Hoje em dia, o que a gente nota aqui no Rio de Janeiro? A milícia já perdeu essa característica. Hoje em dia, os milicianos, na verdade, eles são misturados aos traficantes de drogas, aos civis tradicionais que viram criminosos e perdeu essa coisa romântica que se teve lá atrás, fomentada, inclusive, por alguns políticos e como o Serrão ou o coronel, agora não me lembro, disseram, até por policiais de boa índole, que acabaram se perdendo nesse mundo do crime. Hoje em dia, acabou isso, Brown, acabou. A milícia é só mais uma facção criminosa que atua com tráfico de droga, com tomada de território, com tudo isso. O coronel, e ver a solução para isso, por onde passaria? Pois é, a solução no Rio de Janeiro em especial passa pela eleição do Ramagem ao primeiro passo, porque se você continuar com essa estrutura do Eduardo Paes, que, na verdade, ele representa o status quo, ou seja, a continuidade desse jogo em que é feito nas comunidades em que os políticos já estão ou cooptados ou até mesmo alinhados com o interesse dos traficantes ou dos milicianos. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, é impossível você fazer campanha política em determinadas áreas sem que aquele grupo que domina aquela região autorize. Já foram além que agora já parentes dos próprios traficantes eles avançam e no Rio de Janeiro já há até uma situação completamente exótica que é líderes religiosos ligados ao tráfico e apoiando a própria política partidária naquela região. Esse tipo de desgaste, Vitor, ele acaba de tal maneira esgarçando o tecido social de modo que a sociedade já não consegue identificar o que é o Estado, o que é o legítimo e o que é realmente fornecido por aquele falso ou líder comunitário. Eu digo falso porque eu e o Serrão, que somos mais velhos, nós já pegamos os traficantes que eram nascidos, criados e ficavam naquela comunidade. Então, nós tínhamos lá Celsinho da Vila Vintém, Miltinho do Dendê, Isaías do Borel, aquele pessoal que tinha o nome ligado à comunidade. Isso já não existe mais no Rio de Janeiro. Hoje, o Rio de Janeiro, de fato, ele é conquistado pela violência e mantida a população pela intimidação, pelo terrorismo. E como é que essa população acabou se acostumando com isso? Pela ausência do Estado. Então, Vitor, a sua pergunta só tem uma resposta. Como é que a gente sai dessa situação? Primeiro, com a indignação se transformando em melhor voto, porque o Rio de Janeiro e o entorno do Rio de Janeiro quase que se acostumou a viver nesse estado de coisas em que a cidade maravilhosa foi tomada por esses grupos e, de certa maneira, eles servem à comunidade com segurança, prestação de serviços que deveriam ser fornecidos pelo Estado. É triste, mas eu creio que a saída começa com uma eleição melhor de vereadores, de prefeitos, na qual você pensa, pelo menos, em utilizar um aspecto que você ainda tem, que é uma arma. Você pode sair de casa com aquela promessa de que vai votar no que o traficante mandou, mas aí você vai ali quando o seu voto secreto e vota no oposto. Vota em alguém que você confia, em alguém que você sabe que representa os seus valores, e alguém que possa, pelo menos, mudar esse caminho que a gente está trilhando no Rio de Janeiro, que é lamentável.